Aplicativo Freecine, será que esse aplicativo vale a pena? Será que por ser gratuito tem conteúdo de qualidade, tem travamentos? Se você quer utilizar esse aplicativo, recomendo que assista esse vídeo aqui até o final. Eu tô vendo muita gente contando mentiras pra você em relação a esse aplicativo, na qual eu vou te revelar aqui toda a verdade. Como utilizei, eu testei, eu tenho aqui total de liberdade pra estar gravando aqui esse vídeo pra vocês, ok? Então antes de mais nada, se inscreva aqui nesse canal e já deixa o gostei pra mais informações sobre esse aplicativo, ok? Basicamente, pessoal, o que é o Freecine? Como é que ele funciona? O Freecine, ele é um aplicativo que é gratuito, ok? Muita gente que se instala ele por ser gratuito, porque muita gente, infelizmente, não tem dinheiro pra estar pagando aplicativo de streaming, então recorrem a aplicativos gratuitos. E esse é um grande problema, porque a maioria dos aplicativos gratuitos, o servidor desses aplicativos gratuitos não tem tratamento. Então tem muito travamento, e esse é um grande problema do Freecine, como de outras centenas de aplicativos gratuitos na internet. Então você baixa esse aplicativo pela internet, você consegue utilizar ele pelo seu celular, em iOS também. Ele só funciona em celular e iOS, ok? Então você consegue assistir conteúdos por esse aplicativo. E assim, pessoal, eu baixei, instalei, utilizei, e sinceramente não gostei. Primeiro, porque lá tem muito travamento. Segundo, porque lá os conteúdos não são atualizados. Então se você quer, por exemplo, baixar o Freecine pra ver, tipo, conteúdos atualizados, novos, saem from Netflix, um dia depois que tá no Freecine, não vai acontecer isso, ok? E fora que assim, lá não tem todos os films que você desejar, não tem todas as séries, não tem canal aberto, não tem canal fechado, não tem futebol. Então é um aplicativo bem pobre de conteúdo e tem muito travamento. Então se você quer utilizar, eu sinceramente não recomendo que você utilize esse aplicativo pra ver conteúdos. Eu vou te recomendar que é um aplicativo muito bom que eu utilizo aqui em casa, que eu sempre recomendo pra todo mundo e eles simplesmente adoram, que é o Goldcast TV. O Goldcast TV, ele é um aplicativo, uma lista de canais onde você consegue estar utilizando esse aplicativo em qualquer dispositivo. Celular, computador, notebook, tablet, qualquer dispositivo que você quiser instalar, quiser utilizar, quiser assistir conteúdos, você consegue assistir com o Goldcast TV. Eu inclusive vou estar deixando o site do Goldcast TV aqui embaixo, pessoal, nos comentários aqui desse vídeo, no primeiro comentário aqui embaixo fixado e também aqui embaixo na descrição. É só você clicar aqui abaixo que você vai entrar direto no seu artificial. O Goldcast TV, ele conta com mais de 50 mil conteúdos, entre 40 e 50 mil conteúdos. Tem filmes, tem séries, tem canais abertos, tem canais fechados, novelas, futebol lá, tudo atualizado. E também tem canal adulto pra você que gosta de ver esse tipo de conteúdo. E tudo isso sem travamento. Porque não existe nada, você tem um conteúdo muito bom com muitos canais e tem travamento, como é o caso do Freecine. Então o Goldcast TV tem tudo isso, mas ele também não tem nenhum tipo de travamento. Então aqui em casa, eu utilizo o Goldcast TV, a pessoa, acho que cerca de um ano que eu já estou utilizando o Goldcast TV. E eu assim, eu não tenho nenhum tipo de problema com o aplicativo, nenhum tipo de problema. Você tem suporte no WhatsApp também. Então qualquer dúvida que você tiver em relação ao aplicativo, você consegue estar perguntando ao suporte, eles simplesmente te respondem rapidamente. Então aqui qualquer dúvida que eu tenho, eu sempre respondo o suporte, eles me respondem rapidamente. Então assim, qualquer dúvida que você tiver, perguntem ao suporte também. Ele é um aplicativo que tem valor a ser pago, mas ele é muito mais barato do que você pagaria em um serviço de streaming. Porque ele não tem mensalidade, ok? Você paga apenas uma única vez só o aplicativo do Goldcast TV, uma única vez, e o aplicativo já é seu, ok? Então você não tem essa possibilidade, por exemplo, de ficar pagando por mês. Se você deixar de pagar o mês, você simplesmente cancela a assinatura. Não, lá não tem esse negócio de assinatura, você paga uma vez só o aplicativo, ele é vitalício e pronto. O aplicativo já é seu, você pode fazer com ele o que você quiser utilizar, dar de presente, sei lá, fazer qualquer coisa que você imaginar, ok? Então eu espero que esse vídeo que eu tenha te dado, ok? Não recomendo que você instale, que você utilize o Ficino, porque ele é um aplicativo bem pobre. Ele é um aplicativo que é gratuito, não dá para esperar dele, um aplicativo sensacional, ok? Então eu espero que esse vídeo tenha te dado, o site está logo aqui abaixo, pessoal. Valeu, até a próxima, fique com Deus e tchau, tchau. Fui!